Eu prometo que eu vou entrar numa aula de dança, viu? Bom dia pra você, 6 horas notícias. Olha, a gente tá falando aqui, 6h58, a gente tá falando aqui de oportunidade de emprego. Deixa eu falar agora pra você que tá buscando uma vaga no mercado de trabalho. O Cine Manaus tá selecionando a partir das 8 horas dessa segunda-feira candidatos pra 76 vagas de emprego. As oportunidades de emprego são das mais diversas, né? E em empresas e instituições aqui do Amazonas. E os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. Você vai ter vaga lá pra vendedor de plano de saúde, estagiário nível superior, açougueiro desossador. Cara que tira osso, né? São 45 vagas pra eletricista. Tem vaga pra auxiliar de serviços gerais. Vaga pra vendedor externo ou trade. Eletricista de automóveis. Atendente de hospedagem. Então são várias vagas de emprego pra você que tá buscando uma vaga no mercado de trabalho. Tem vaga também pra PCD. Auxiliar operacional. Ajudante de depósito. E atendente de balcão. Esse PCD é portador de necessidades especiais. Os interessados devem comparecer na sede do Cine Nacional, ali na Djalma Batista. Número 1818. A distribuição das senhas começa às 7 horas. Daqui a pouquinho o atendimento vai das 8 às 15, às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais, cópia de RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, escolaridade e tudo mais. Tá bom? Ó. Sete horas em ponto, seis horas fica por aqui. Beijo no coração. Fiquem com as fotos aí que foram enviadas pra nossa produção. Uma ótima segunda-feira que Deus nos abençoe e nos proteja nesta semana. Tchau, pessoal. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.